Veja que interessante A Xanana Aproveitou A torceira de Bougainville E deu um upgrade Olha até onde é que ela vai Olha até onde está o caixa da Xanana Nunca havia visto uma Xanana a essa altura Eu acho que você também não Olha que interessante Aproveitou Embrenhou-se pelo Pelo Bougainville E está aqui essa beleza Que agora vai fazer parte Das coisas que o tempo levou